Os partidos querem geralmente, não é Larissa, equivalência, né? Olha, eu posso oferecer tantos votos na Câmara, tantos no Senado, portanto eu preciso estar representado na mesma medida na Esplanada. O PSB é um partido aliado de sempre, quase sempre, do PT, entregou o vice na chapa vencedora, Geraldo Alckmin, tem três ministérios e eventualmente eu ouço vocês aí em Brasília citando a possibilidade de alguma alteração no papel do PSB na Esplanada. Existe essa possibilidade e mais, se é que existe. Alguma possibilidade de o vice, Alckmin, ser trocado, partir para um outro ministério ou de repente perder o cargo e continuar, claro, na vice-presidência? Alguma possibilidade de que ele seja mexido nessa alteração que vai ser feita? Muito se falou, inclusive, Colombo, até o final da semana passada era o mais provável de ficar sem o comando do Ministério de Portos e Aeroportos, mas que, ao saber dessa movimentação, o próprio vice-presidente foi a campo ali, conversou com o próprio presidente Lula, isso é o que o Fontes afirmou para a gente, para que essa mudança não ocorresse. Há uma expectativa de, quem sabe, Alckmin deixar o atual ministério que comanda, mas o Uribe trouxe essa informação com a Renata Agostini ontem, que ele pudesse, lá na frente, por exemplo, assumir o Ministério da Defesa. Mas é um quebra-cabeça, essa foi a melhor palavra que eu achei para definir isso até agora, muito difícil para o próprio presidente da República, porque tirar algumas pessoas de partidos considerados aliados vai ter reclamação. O PSD, por exemplo, está reclamando a Funasa, que eu falei há pouco que poderia ficar com o PP, mas o PSD, na visão do Palácio do Planalto, já tem muitos ministérios, já tem muitos cargos. Por que assumir mais um? Mas mesmo assim tem brigado. Nesse cenário, que me pontuam até agora, uma tentativa de movimentações que, inicialmente, Lula precisaria fazer com que o próprio PT perdesse espaço para não ter reclamação de partidos aliados, ou mesmo alguns ministros ou comandos de pastas que são considerados sem partidos. E, nesse caso, eu vou citar dois, a presidência da Caixa, todo mundo com quem eu converso fala que vai ser a primeira movimentação, porque a atual presidente não tem partido, e nisso entra também a questão do Ministério do Esporte, que Ana Moser também não tem partido. Uma tentativa de tirar aqueles que são considerados sem partidos para que os partidos aliados e aqueles que querem entrar no governo não reclamem tanto assim desse quebra-cabeça, como eu disse, Colombo.